Mulher Boa Mulher Boa, a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia a festinha Mulher Boa, a gente pimba Sempre fui tão controlado, apesar de ocupado Não faltava o compromisso Hoje vivo enrolado, ando tão desanimado Que até falto ao serviço Eu estou desconfiado, que tomei café coado Preparado com feitiço Se ela me dá um abraço Nem me lembro do cansaço Qualquer dia eu morro disso Mulher Boa, a gente pimba Mulher Boa, a gente pimba Todo dia acontece, anoitece, amanhece Mulher Boa, a gente pimba Mulher Boa, a gente pimba Mulher Boa, a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia a festinha Mulher Boa, a gente pimba Os meus amigos vão dizendo que eu vou acabar morrendo De um mal que não tem cura Mas sem mulher fico à toa Ao pé de uma vida boa Só assim a gente dura Bateria carregada Eu cumpro a minha jornada E desmaio no sofá Quando é de madrugada A minha feiticeira amada Volta para me carinhar Mulher Boa, a gente pimba Mulher Boa, a gente pimba Todo dia acontece, anoitece, amanhece Mulher Boa, a gente pimba Mulher Boa, a gente pimba Mulher Boa, a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia a festinha Mulher Boa, a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia a festinha Mulher Boa, a gente pimba